Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Paulo Luiz, Samuel, um bom domínio da Casa Torre, seja bem-vindo e muito trabalho. Boa tarde, boa tarde nação de Colôr. É um prazer enorme estar lutando nesse lugar, nessa casa. Agradeço em especial presidente por ter feito todos os esforços para eu estar aqui de volta. Agradeço o carinho de todos vocês, por cada mensagem, por cada voto de felicitações. Eu só tenho a agradecer mesmo, estou muito feliz com essa minha volta e espero dar a felicidade para vocês de novo que nós tivemos em 2015, no ano passado, dar várias alegrias, fazer gols, cantar, comemorar tudo junto e é nóis. Eu creio que Deus me trouxe para cá porque a missão ainda não foi cumprida. Então se eu estou em volta é porque falta alguma coisa e eu vou cumpri-la. Estamos juntos, valeu! Olha, o sentimento é aquele sentimento de muita alegria, né? Você voltar para um lugar onde você tem o carinho, a admiração e o respeito de todos é muito importante, é muito bom e gratificante. Então eu estou muito feliz com esse meu retorno. Voltar para o Botafogo no Campeonato Paulista e numa Série C, onde nosso intuito é fazer história novamente. Primeiramente de tentar classificar o time para as fases finais do Campeonato Paulista e na Série C a gente fazer um grande campeonato e conquistar a Série B e dar alegria para essa torcida, para essa diretoria e essa comissão técnica. Eu agradeço em especial o presidente de Arsinho, o Moacir, o seu João Sebinho, todos aqueles que tiveram envolvidos nessa minha volta, os torcedores em especial toda a nação tricolor que mandaram mensagem pedindo a minha volta. Então eu estou muito feliz com essa minha volta e espero fazer história mais uma vez. E foi imediatamente, logo após o Botafogo perder o Raul Prata, que ele foi para o spot. Foi mesmo uma negociação muito rápida? Valeu mesmo? Foi a sua vontade de voltar ao Botafogo? Sim, foi a minha vontade. Eu com o Botafogo já víamos conversando há algum tempo, mas quando houve a procura o Marítimo não estava no intuito de me liberar. Aí depois de uma negociação aqui, outra ali, sempre tem aquele jeitinho que acontece. Deu certo essa negociação, o presidente de Arsinho e toda a sua cúpula conseguiu convencer o pessoal do Marítimo e eu estou de volta. Você viveu isso na sua carreira, ser recebido como um grande aço, numa festa de toda a torcida botafoguense. Imagino que tenha sido um dia especial para você aqui hoje também. Não, muito especial. Um dia que vai ficar marcado para o resto da minha vida. É a primeira vez que isso acontece, sinceramente. Você voltar para um lugar e ser recebido com uma festa assim é a primeira vez que acontece na minha vida e eu estou muito feliz por esse momento. Como é que foi a sua experiência lá pelo Marítimo? Aprendeu bastante? Lá você foi mais lateral, foi mais atacante, foi mais meia, foi goleiro? O que você foi no Marítimo lá? Não, foi uma experiência boa. Foram seis, sete meses lá. Tive alguns jogos. Você jogar contra equipes que disputam Champions League, equipes que têm jogadores renomados como Iker Cacilha, Júlio César, Zimane, João Mário. Ser só de jogar contra esses caras já é algo que é muito legal e a minha experiência foi boa. Joguei jogos de lateral, lateral esquerdo, atacante, como foi aqui no Botafogo. Quando eu estou em uma equipe eu procuro ajudar de qualquer forma, independente da posição. E aqui no Botafogo não vai ser diferente. onde o Mocir optar por eu jogar e eu vou dar o meu melhor e fazer a alegria de todos. Como é que foi a conversa com a diretoria, com o presidente Gerson? Te falaram, você vem para ser lateral, mas se precisar vai para o ataque também. Como é que foi essa conversa? Foi assim, estava tudo certo já com o Raul, né? Infelizmente aconteceu esse imprevisto, mas são coisas do futebol. E também a minha vinda para cá com certeza tem alguma coisa especial. Porque Deus não ia me trazer aqui de volta sem algum propósito. Então se ele permitiu essa minha volta é para eu ser honrado, para o clube ser honrado e para cumprir com algum propósito que ainda não terminou. Então deu tudo certo, as conversas foram boas, os acordos foram bem feitos. Então eu estou feliz. Você disse, há algo de especial ainda para fazer com o Botafogo. O que você imagina, o que você gostaria que fosse esse algo especial em mais um ano do Botafogo? Olha, algo especial é sempre você fazer coisas inéditas, né? Em 2015 a gente deu um título inédito, onde o Botafogo nunca teve, foi inédito. Talvez você ser campeão paulista, por que não? O Dax até o ano passado estava disputando uma final, por que não? Estamos montando uma equipe forte, uma equipe boa, jogadores experientes. Esse é o nosso intuito. Primeiramente classificar, depois as coisas vêm consequentemente, conforme o nosso trabalho, conforme aquilo que nós vamos plantar. Se plantarmos coisa boa, vamos colher no futuro. Então vamos começar passo a passo. Se Deus quiser, vamos ter a classificação e chegar a uma final inédita. Peixar Samuel, você vem com um contrato de empréstimo, ainda está preso ao marítimo. Como é que foram esses detalhes burocráticos da sua negociação? Sim, foi empréstimo por um ano, onde tem algumas cláusulas, sendo que na janela de agosto, que abre a janela europeia, se o marítimo quiser o meu retorno, eles têm o direito. Mas como eu falei quando eu acertei ontem, eu estou vindo para dessa vez cumprir o meu contrato. Então, se Deus quiser, eu vou cumprir até o final do ano e ter esses dois objetivos, que é chegar às finais do Paulistão e, se Deus quiser, ter o acesso para a Série B. Vamos fechar agora de vez qualquer mensagem que você gostaria de mandar para o torcedor batafoguense, que hoje nessa festa aqui te abraçou e te recebeu também. Sim, primeiramente eu agradeço à Nação Tricolor pelo carinho, por vocês estarem aqui presentes na minha volta, na minha apresentação. E vocês podem esperar de mim a mesma raça, a mesma determinação, o mesmo foco, a mesma luta, a mesma entrega. E, se Deus quiser, eu vou dar alegria para vocês, que vocês tanto almejam, que vocês tanto esperam. E o Soldado de Cristo voltou, hein? Tamo junto! E aí E aí